Estamos aqui na ECAM, né, realizando um sonho das gestões passadas e da minha agora, né. Logo aqui na entrada da escola, nós tínhamos um paredão caído, né, e botava pra dentro do rio, isso facilitava a ação de vândalos e também de animais que entravam pra dentro da nossa escola, né. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui realizando esse sonho. Agora a gente vai falar aqui com o pedreiro, pra vocês verem, a gente trouxe esse pedreiro de onde você é mesmo? Janduí. De Janduí, gente. O povo reclama que não tem trabalho e trouxemos um de fora. E aí, menino, diga aí. É ótimo, o muro aqui tá seguro, viu. É um radier aí embaixo, a gente colocou um radier. São cinco colunas de ferro 516, não tem perigo de cair mais não. Isso aqui não, só se Deus quiser mesmo. Pronto, então é isso aí, né. É uma coisa assim que vai ficar na história da minha gestão, juntamente com meu vice-diretor Joaquim, né. E graças a Deus, a gente tem muito o que agradecer a Deus, a nossa governadora, né, Fátima Bezerra, por essa realização. Muito feliz mesmo, a escola Ecam está muito feliz por essa realização. Tornou nossa escola um pouco mais segura e também mais bonita, não é isso, menina? É verdade. A expectativa agora é pintar os muros, né, pra ficar tudo branco, tudo igual. Já é uma sugestão deles mesmo. E não tem só esse não, né. Tem os outros que estavam todos caídos pra lá, do setor 1 pro setor 2 não tinha mais muro. Do 3, né, do 2 pro 3 também não tinha muro. E ainda falta a nossa quadra desse posto também, tem um pedaço do muro que tá aí. Os meninos aqui são maravilhosos. Isso é tudo obra que vai ser realizada, que está no papel e que já está sendo cumprido. Tô só mostrando aqui o início, ó, de frente aqui, ao lado da sala de vídeo, porque era, faz parte do cartão postal da escola, né. Você chega, entrava, já via esse muro cair. E agora, graças a Deus, tá de frente. E agora, graças a Deus, tá de frente. E agora, graças a Deus.